Centenas de indígenas de diferentes tribos participaram do acampamento Terra Livre, próximo ao Palácio do Governo em Brasília. O ato marcou o início de uma semana de luta pelos direitos indígenas, incluindo as suas terras ancestrais. Tem que ter esse petal do índio. Essa aí teme, agora teme fora. Líderes indígenas acusam o governo de Michel Temer de ser o primeiro a se recusar a demarcar os territórios para devolvê-los aos seus proprietários originais e favorecer os empresários agrários fortemente representados no Congresso. Outro objetivo do movimento é apoiar os candidatos indígenas para as eleições legislativas de 7 de outubro, nas quais buscam um assento na Câmara dos Deputados e outro no Senado. O ponto comum é nós dependermos desse planeta e dos recursos naturais. Segundo a Secretaria de Segurança de Brasília, cerca de mil indígenas participaram do acampamento. Os organizadores da mobilização informaram mais de 2.500.